Morte Vou fazer como é Se preto vindo já não tá Vou na tropa tá chorando Preto vindo bábulo Morte Vitoria é certo a chorar Que a gente tá chorando Nem tu fim nunca aguenta Nossos tropas bábulo Vitoria é certo a chorar Chora, digas tanto a chorar Lágrimas nunca acabam Preto vindo bábulo Morte No caçule estou soltar essa Porque na banda a maioria pede Como é que você vai embora E nenhuma tropa você despede Os teus feitos serão lembrados Por aqueles que sabem quem foste Meu puto bué rico em respeito Até nos dois saber que você foste Tô consciente que é a lei da vida Mas ruim não tem que ser assim Você morreste muito novo Morreste também com teus sonhos De ajudar velho e toda a família Ter uma esposa e uma filha Nosso comando fracassou Porque o gueto perdeu mais um pilha Não te desejo boa partida Pra quem te amou você tá em vida Vontade de falar com Deus Vê se procrastinasse a sua ida Toda tropa tá bem magoado Por perder o preto abençoado Menino alegre bem animado Dei um toque lembrei tua dança Vi tua foto bateu lembrança Homenagem se faz em vida Mas morte quando leva não avisa Deixaste não te ouvir chocado Vocês já enfrentaram muita merda Incluindo bons e bons momentos Vigamento foste bom rapaz Que Deus te dê em sua glória E que sua alma descansa em paz Na 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 naistença E que seu preto vindo ou rede SEE Se o preto fino já não tá Toda a tropa tá a jurar O preto fino pabulou O mordeiro Vitória certa a jurar Te ajuda e tinta a jurar Nem tu fim não tá a aguentar Nosso tropa pabulou Vitória certa a jurar Te ajuda e tinta a jurar Lágrima não tá a aguentar O preto fino pabulou O mordeiro Não deixa de fora os que com sua partida tão chocado Aí os teus arlebi Murro da fumaça, placa PS Tu faz tal, as a UTV Meninos primados, proibido correr Babilson de Troia, apetitoso de Bagari Os tipo americanos, trezentos irmão Família TS Ali é o TK Pai do Nagreli, o Chainola Edil Atara Quarento avô, Vitória Eu reformado O preto fino foi Mais uma vez disse Não, 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 não Esse tempo que já passou Vem pra estar na festa Esse tempo que já passou Não importa Se não tem nem o vai, tem nem fica nem no cubico Não tem como Esse tempo já passou mesmo Não importa Vem pra estar Ei Não importa É verdade Vai pra estar mesmo em chiquitão Nunca não rouba telefone Na rua Não posso ir ao jogo a tomar Que nesse barão aqui Nesse barão aqui Eu tenho muito cheiro Não posso fazer isso Vou fazer com ele Se preto fino já não tá Toda acróbata a chorar Preto fino pra pulo Mortei Vitória certa a chorar Te ajuda em te dar a chorar E de tu fim não tá aguentar Com suas tropas batulou Preto fino Vitória certa a chorar Te ajuda em te dar a chorar Lágrimas não tá acabando Preto fino muito Desomortero Já finiu Esse bloco é problema na neta Eu não sei o mesmo 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 Obrigado.